Olá, tudo bem? Na What's Aula dessa semana, eu vou ensinar para você como lidar com um público que está indiferente à sua fala, ao seu conteúdo, ao que você quer transmitir para ele. Vamos lá? Isso acontece muito comigo, como professor de oratória, quando eu vou ministrar um treinamento, por exemplo, em company, às vezes o patrão, o chefe, o empresário, ele contratou o meu treinamento pensando em capacitar a sua equipe de colaboradores que trabalham na área comercial, mas o aluno, o colaborador, o funcionário, ele não acha que precisa, não sentiu a necessidade de fazer o meu curso e considera perda de tempo, do jeito que ele está trabalhando está bom, Então, existem uma série de objeções a prestar atenção no que eu estou ensinando, no que eu vou ensinar. Então, o segredo, nesse caso, quando você perceber isso, é você fazer um despertar desse público, você fazer uma abordagem de mostrar a importância do seu treinamento, do seu conteúdo, com casos práticos, reais, de como que você mudou a vida de uma pessoa que trabalha na área comercial, que apresenta projetos, ou seja, fazendo todo esse apanhado, você transforma, ou pelo menos tem chance de transformar, o indiferente em interessado. Porque se o público já é interessado, você não precisa investir tempo nisso. Afinal de contas, a pessoa já está ali sabendo da importância da oratória, da comunicação profissional, de uma boa performance comunicativa para o seu trabalho. Então, esse é o grande segredo, fazer-se despertar no início, mostrar a importância daquele treinamento para a vida da pessoa. Uma outra situação que eu vivo também, de público indiferente, é quando eu recebo, por exemplo, um pai, uma mãe que tem um jovem em casa, e aí fala, vou trazer meu filho aqui, professor, para você treinar. Aí eu falo com esse pai, com essa mãe, primeiro mostra para ele a importância de um treinamento de oratório, o que você está fazendo aqui, mostra seus vídeos que nós estamos gravando, o feedback que eu dou, como você está avançando, e faça-se despertar. Falo assim para o pai e para a mãe, faça-se despertar com o seu filho, mostrando para ele a importância da comunicação. Ou seja, esquenta o ferro lá, para eu não ficar malhando em ferro frio. Não é assim a expressão? Então, tudo isso é fundamental. Identificou o indiferente, o público indiferente, faça essa abordagem do despertar. Combinado? Então, a dica da semana, a What's Aula dessa semana é essa. Se você gostou, você já sabe, compartilhe aí com seus amigos, colegas, familiares, todos aqueles que, como você, também merecem aprender a falar melhor. Um excelente final de semana para você e até a próxima What's Aula! O que eu tenho é uma Petra? Amém.